No meio do Pantanal, uma família enfrenta dificuldade no estudo das crianças, mas não pela distância em que moram da escola. Vamos entender na reportagem. A casa da Maria Aparecida fica a 26 horas de distância de Corumbá. Para chegar na região, o único acesso é de barco pelo rio Paraguai, na divisa de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Quem vive aqui tem no sangue uma mescla entre os povos ancestrais, como os indígenas da etnia Guató e de antigos escravos. A maioria das casas são feitas de palafita, já que a região fica inundada durante o período de cheia, numa dessas casas que a Maria vive com os filhos. Nós estamos agora na Barra do São Lourenço, onde uma equipe desceu do navio para visitar uma família em que duas crianças têm albinismo. E por conta disso, o rendimento escolar delas tem sido impactado. Alex, de 9 anos, e Selena, de 3, são albinos, que estudam na escola de Atobazinho, também na região pantaneira. O Alex, né, ele tem a visão baixa e ele não consegue enxergar direto o quadro. Então ele precisa de um profissional para atender ele, né, e essa é a nossa luta, né, que a gente está aí lutando para ver se consegue um profissional para vir para cá para atender ele. É um direito dele, né, então a gente está na luta aí, vamos conseguir, em nome de Jesus. A gente recebeu essa demanda explicando que essa família tinha duas crianças albinas com baixa visão e que eles precisam de um professor assistente e que essa região não tem. Então a gente veio averiguar para ingressar, fazer um pedido administrativo e caso não seja possível, ingressar com uma ação para trazer um professor assistente para acompanhar as crianças na escola, porque eles estão reprovando por não conseguirem enxergar e fazerem a leitura. Equipes da Defensoria Pública do Estado acompanham o caso da família. A busca é por um professor de apoio que acompanha o Alex durante as aulas. Além da dificuldade no aprendizado, os irmãos também precisam de itens especiais como protetor solar, óculos com lentes que reduzam o impacto da luminosidade e roupas com proteção ultravioleta. Inicialmente a gente vai tentar um requerimento via administrativa para a Secretaria de Saúde, para a gente pedir solicitar esses medicamentos de pele, de sabonete, protetor solar, creme e de sarna também, né, para as crianças. E depois para a Secretaria de Educação a gente vai pedir um professor especializado para acompanhamento das crianças na sala de aula e ainda consulta com oftalmo específico. Durante a visita, os irmãos receberam filtro solar especial e tiveram avaliação com um médico da Marinha. A pessoa, ela para de produzir ou reduz a produção da melanina. A melanina é uma proteína que ela dá a cor, a pigmentação da nossa pele, mas ela também dá a proteção contra os raios do sol. Então no albinismo a pessoa não tem ou ela tem muito pouco a produção dessa melanina, então ficando bem vulnerável. Alterações visuais, nistagmo, subvisão, faz parte da síndrome. Segundo a Defensoria, a Secretaria Municipal de Educação deve ser notificada para fornecer um profissional de apoio que auxilie na aprendizagem. Após isso, caso o pedido não seja atendido, a justiça deve ser acionada. A partir disso, com o apoio da Defensoria Pública Estadual, é reunir o maior número de informações sobre o tratamento que já vem sendo dispensado e contribuir na agilização do tratamento dessa família, que hoje já vem sofrendo efeitos concretos da dificuldade visual, da baixa acuidade visual, da dificuldade de aprendizagem das crianças e a própria proteção solar que para eles tem que ser qualificada. Enquanto isso, a Maria, o Alex e a Selena aguardam para ter garantido o direito de acesso à educação de qualidade. Eu fico triste, porque você vê seu filho com uma necessidade dessa e sabendo que ele tem o direito de ter um profissional e você ouviu não, é difícil. Então eu fico triste, muito triste mesmo. Mas não vamos desistir. A gente vai continuar lutando com todo esse apoio. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir um profissional para ajudar o Alex. Procuramos a Prefeitura, que está sendo convocada pela Justiça, para prestar esse auxílio a essas crianças. As ações para as Secretarias de Educação e Saúde foram feitas na terça-feira, conforme nós recebemos aqui por parte da Defensoria Pública. Ontem foi feriado e hoje eles estão apurando todas essas informações, toda essa situação. A assessoria da Prefeitura está buscando as informações do que deve ser feito pelo poder público para atender as demandas da família. Assim que tivermos a resposta completa, a gente atualiza aqui no MSU.